O que está acontecendo dentro do governo, começando por você, Guilherme? Olha, William, eu acho que existem conflitos naturais de qualquer governo em formação. A eleição do Lula foi muito delicada, porque ele precisou formar uma frente ampla para se eleger, que não se refletiu exatamente na composição dos ministérios. Então, ele está fazendo concessões aqui, ele colocou pessoas importantes, simbólicas, Simone Tebet, Marina Silva, como porta-vozes de algo que não seja o PT. Mas eu acho que existe ali um conflito que é natural também, acho que qualquer democracia vai sofrer isso, entre os interesses ambientais do Brasil, os interesses do agronegócio brasileiro. Essa interlocução é fundamental, mas ela não parece estar muito clara ainda na maneira como o governo se organiza. Interesses econômicos de longo prazo, que também não estão sendo considerados introjetados na política externa. E uma posição tradicional do Partido dos Trabalhadores com relação a certos temas internacionais que entra em choque direto com aquela que é a linha tradicional do Ministério de Relações Exteriores. Vivemos isso na primeira passagem do presidente Lula pela presidência, lá no começo dos anos 2000. Eu não acho que será tão grave dessa vez, até porque o Lula já entendeu melhor qual é a linguagem do Itamaraty, como operar dentro daqueles que são os parâmetros do Ministério. Mas eu precinto, por exemplo, que em temas como a própria Ucrânia, Venezuela, temas que são muito sensíveis à política externa brasileira, pode ser que haja, por exemplo, dificuldades de alinhamento entre o PT e a tradição de longo prazo do Brasil. E aí E aí